Ficando um sorvetinho hoje, deixa aqui, vamos pegar o rolé Tá piscando ou tá registrando? Ficando um dolezinho Registrar pedal agora é só amanhã agora Hoje é sábado Amanhã vai chover Não deixa eu ver nada aí, ó, uma pedaleira aí Pedaleira Isso aí, depois lá no sorvetinho eu continuo registrando Falou Aqui Eu vou querer na taça, você vai querer na cesta? Na taça Os dois na taça então E... flocos E... flocos e... barra mil Vai, vai, nata, você tem? Vai, nata, então Flocos e nata E aí E... flocos Então beleza Então hoje foi... foi o que? Maior lerdezão, se ficando sorvete agora Vamos ficar... ficar por aqui hoje e amanhã a gente volta no pedal Amanhã a gente volta no pedal? É A gente volta no pedal Tá bom Tá bom, até amanhã Quero ver se hoje eu posto pelo menos um vídeo que eu deixei pendente de... Terça-feira Terça foi eu e o Renato Amanhã é pra tá indo eu e o Beto Quero ver se o Beto vai amanhã Amanhã eu tô postando mais um vídeo então do pedal apiazado Beleza? Então até mais Valeu Vem comigo no guidão Hoje vem comigo no carro Mas amanhã vem comigo no guidão Falou? Fui